De volta com agora o seu programa da comunidade, nesse momento meio de ponto e a gente já vai aqui na tela com a repórter Débora Martins. Ela não participou de uma reunião agora há pouco, mas chegou lá e já vai trazer detalhes para a gente. Reunião importante entre empresários e prefeitos de Manaus para decidir a situação aí. A Débora já está falando. Exatamente. Ontem foi publicado um decreto onde determina que o pagamento da passagem dos coletivos seja por meio eletrônico. As empresas de transporte coletivo têm um prazo de 60 dias para universalizar o bilhete eletrônico. A preocupação da Prefeitura, segundo informações divulgadas, é em relação à segurança do usuário do transporte coletivo e também deixar transparecer a receita do sistema do transporte coletivo. Esta manhã, aqui na Prefeitura de Manaus, o sindicato de rodoviários se reuniu com Luiz Alberto Carijó, articulador político da Prefeitura, para conversar a respeito da atuação do cobrador dentro do ônibus. Então, a reunião já encerrou e está previsto para a tarde uma coletiva com o sindicato dos rodoviários para informar o que foi acordado nessa reunião, o que será feito, se será acrescentada alguma informação nesse decreto. Alex, eu volto com vocês. Ok, Débora. Vamos aguardar. É um decreto que já, inclusive, está publicado, está aqui atrás de mim. Eu vou ler o decreto. Determina. Não, não. Volta a outra página. Isso aí já é os detalhamentos. A página principal do decreto estava lá, Macho. Cadê? Volta lá. Determina o pagamento exclusivo, está certo? Está aqui, ó. Da tarifa única por meio da bilhetagem eletrônica, não aceitando mais dinheiro. Ou seja, uma forma de reprimir a criminalidade. Os empresários parecem não ter gostado muito dessa decisão e continuam. Eles continuam, continuam ainda naquele movimento, movimento de redução. Olha, quinto dia já de redução da frota pelas ruas. E os rodoviários, que são os trabalhadores, estão temendo a demissão de cobradores. Porque para que o cobrador dentro do transporte coletivo, se não vai ter necessidade de realmente passar troco, né? Isso é que preocupa tanto a classe trabalhadora. Os empresários, eu acho que já gostam um pouco, né? Que já aceitando só a bilhetagem eletrônica e tendo esse decreto, já é uma permissão para que os cobradores sejam excluídos. E o motorista trabalhe na dupla função, às vezes sem nem receber por isso. Isso é preocupante. Tem que ter um equilíbrio aí entre categoria, entre empresários e a prefeitura para todo mundo sair ganhando com essa negociação. A Débora já deu as informações, a gente dá uma pausa no noticiário. Eu quero falar de coisa boa, olha. O pagode VIP está aqui com a gente. Tudo bom, Mano? Bom. Seja bem-vindo. A galera já estava se preparando. A gente conversou durante o intervalo. Já passaram uma musiquinha boa. Aqui, aquele pagode gostoso. O pagode é bom, né? O pagode é muito bom. E sexta-feira? Sexta-feira tem muito pagode na cidade de Manaus. Hoje vocês vão estar onde? Hoje o grupo pagode VIP vai estar lá no Pagoposto, o posto Ipiranga, na Alameda Cosme Ferreira, em frente à Intec, na Feira do Coroado, próxima Feira do Coroado. Mano, como é seu nome? Diego. Diego, faz um favor. Só dá uma afastadinha. Olha aqui, ó. Esse cara aqui já veio outra vez aqui. Tu é conhecido, né, mano? Já é conhecido. Aí foi o que me ensinou a tocar pandeiro, né? Eu só dei quatro batidinhas e já estou aprovado, né? Já estou aprovado. Gente, vamos ouvir pagode. Eu quero diversão. Eu quero que você aí em casa se levante. Faça o sofá. Vamos ouvir um pagodezinho gostoso. Olha, se divirta. Vamos embora. Vamos que vamos. Vem que vem. Você que está aí em casa, faça o sofá. É, programa agora. Grupo Pagode VIP pra vocês. Vem que vem. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar, mas esse amor é um bandido não pode se evitar. É coisa de velho, não se criminoso. Frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito. Amor do nosso jeito. Vamos sensualizar. Vem que vem. Aquele beijo, deixa em off. Aquele lance, deixa em off. Aquela sensação, aquela atração. Meu, vi você é tudo. Eu sei que não era pra gente se envolver. Vamos sambar. Não era pra gente se encontrar. Mas esse amor, bandido, não pode se evitar. É coisa de velho, não se criminoso. Frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito. É coisa de velho, não se criminoso. Frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito. Deixa em off. Off, nosso amor é mais gostoso. Proibido, escondido, em off. Só eu e você, bendito, em off. Deixa em off. Off, nosso amor é mais gostoso. Proibido, escondido, em off. Só eu e você, bendito, em off. Aquele beijo, deixa em off. Aquele lance, deixa em off. Aquela sensação, aquela atração. Eu e você é tudo em off. Off, nosso amor é mais gostoso. Proibido, escondido, em off. Só eu e você, bendito, em off. Eu e você, bendito, em off. Off, nosso amor é mais gostoso. Off, nosso amor é mais gostoso. Off, nosso amor é mais gostoso. Off. Proibido, escondido, em off. Só eu e você, bendito, em off. É, sai para agora de VIP. É. Ué. Uuuh. Ô. O que é isso? Bom demais, Diego Silva. Participando com a gente, juntamente do Madison, que eu já apresentei lá do pandeiro, né? Aí tem aqui, quem que tá no cavaco? Cavaco, VIP do Cavaco. O VIP do Cavaco. Tá o Berg aqui, da viola, no violão. O Alan, na percussão, né? O Otávio não veio, não. É o Armandinho, né? Ah, ele é o Armandinho? É, o Armandinho. Armandinho. Meu parceiro, o Tataque, não deu para ele vir, que é o baterista. Ah, legal. Então, olha, sem a bateria, já foi assim, com a bateria arrebenta. É, com a bateria arrebenta completa. Todos os shows, estamos aí. Tu é doido, como eu falei lá no Nordeste. Ô, homem, tu é bom demais. Diego, daqui a pouquinho tu volta com muita música, porque agora você aí de casa vai ficar com ele. Aquele cara que só ele sabe fazer o merchan desse jeito, gente. Emerson Santos, Minuto Oferta. É comigo mesmo, Alex. Eu estou diretamente da Tropical Multiloja, a sua loja, viu? A loja da sua mãe, a loja da sua avó, a loja da família amazonense, porque aqui você encontra tudo. Senhoras e senhores, eu falei, tudo o que você precisa em um só lugar. E hoje, especial, eu quero mostrar para você pratos. Você que é completamente apaixonado por cozinha, assim como eu, aqui no Tropical Multiloja, você vai encontrar essa mega variedade. Olha esses lindos modelos aqui. Novidade, viu? Lançamentos. Eu estou apaixonado. Cada prato, um mais lindo do que o outro, que você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja, da Saldanha Marinho. Olha só esses modelos de prato. Tá bonito, né? Tá lindo. Você pode comprar individual, você pode comprar o conjunto, para você colocar aí na sua casa. Ah, e olha só, mostra aqui, Leori. Olha só, nós temos também as xícaras, combinando com os pratos, a prataria da sua casa. Você precisa renovar a cozinha, né? Você precisa renovar os seus pratos. Então, chegou a hora, chegou o dia. É isso mesmo, esse final de semana, hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão, para você, é claro. E domingão também, que essa loja da Saldanha Marinho abre também, para te aguardar e te esperar. Agora, olha esse modelo que lindo, modelo de prato, R$18,90 esse modelo, R$16,50. Esse outro R$18,90. E olha, gente, olha que delicadeza, olha que composição linda, as xícaras que você vai encontrar aqui, esses modelos. Tem o rosa também, olha que lindo esses pratos. Você gostou, né? Se apaixonou? Só aqui na Tropical Multiloja, Saldanha Marinho. Lembrando que domingo, estaremos te aguardando também. E lá, é claro, temos a loja lá no Via Norte. Tem mais pratos aqui, ó. Senhoras e senhores, tem mais, tem muito mais. Aqui é o seu lugar, onde você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua cozinha. E eu tenho certeza absoluta que você vai se apaixonar. E o preço inacreditável. Melhor atendimento de Manaus. Tenha facilidade no pagamento. Nada de canto de sereia por aí, porque aqui é o seu lugar Tropical Multiloja. Estamos ao vivo. Faz o seguinte, segura aí, que daqui a pouquinho eu vou falar, sabe de quê? Mostra aqui, ó. Eu vou falar de produtos rosê, senhoras e senhores. Você gosta? Você ama? Pois é, então segura aí, daqui a pouquinho, ao vivo, eu vou te falar e te dar essas dicas maravilhosas. Alex, você gosta de rosê? Eu não sei nem o que é rosê, mas eu sou sensacional. Daqui a pouquinho tu volta, tá bom? Porque agora chegou a minha vez de trazer um recado para você. E olha, você aí de casa, eu tenho certeza que alguma vez você já ficou sem receber o seu troco em alguma loja ou algum supermercado, ou até mesmo recebeu balinha no lugar do seu troco. Para acabar com essa situação chata, chegou o aplicativo Trocados. E olha como é simples de usar. Quatro carros, você recebe o seu troco, informando apenas o número do seu celular. Você usa seu saldo em recarga de celular, recarga da carteirinha de transporte e para pagar nas lojas parceiras e muito mais. A Trocados está presente em várias lojas e em três cidades, Manaus, Itacoatiara e Parintins. Baixe agora mesmo o aplicativo, 100% gratuito e não precisa de conta em banco. O Trocados é o troco no seu celular. Pare de perder dinheiro com a falta de troco. Seja Trocados e exija o seu troco. Está dado o recado e agora a gente vai voltar a falar de informação. Em Altazes, no interior do Amazonas, comunidades da etnia Mura temem ataques com a abertura de uma estrada na M254. A reportagem é do Jackson Salvaterra. Aqui nas margens do rio Altazes Mirim, moram mais de 300 Muras, uma das etnias mais guerreiras do nosso estado. Hoje o Mura, ele quer plantar, mas também ele quer uma condição melhor para trazer o produto da roça até a casa. O sino da escola ainda é batido de forma antiga. Aqui estudam mais de 200 jovens e crianças vindas de todas as partes do município, principalmente pelo rio. Com o melhoramento do ramal, o percurso ficou ainda mais curto. E isso traz melhoria para nós, tanto para os alunos, para os aldeados. No município de Altazes, existem cerca de 35 aldeias-muras. Aqui onde nós estamos é a comunidade de São Félix, que fica mais próximo da sede do município. Por aqui, residem cerca de 350 indígenas que vivem da agricultura familiar. Esta família mora no ramal. Chegamos no momento em que as mulheres estavam descascando mandioca para a produção de farinha. O nosso município, ele é um município pequeno que não comporta todos os nossos produtos. A feira é muito pequena, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai, bota no barco da linha para chegar até Manaus, que lá é onde a gente vende o nosso produto. Enquanto as mulheres cuidam da produção, Cacheado, que foi cacique por 20 anos, vai para a mata Catar Babassu. Aqui está a produção de um mês. Ele conta que o fruto é vendido para a Turquia, onde são usados na produção de joias como este texto católico e artesanato. E o Babassu aqui, para nós que vamos morar aqui, não tem validade de nada, mas para eles lá é um minério, né? A comunidade São Félix fica a 5 quilômetros da sede de Altazes. Tudo que é produzido aqui é levado para ser comercializado na cidade uma vez por semana. E a gente ainda segue falando sobre esse mesmo assunto. Um jovem foi preso ontem à noite portando uma arma de fogo em uma invasão indígena, mas dessa vez aqui na zona norte de Manaus. O suspeito foi capturado quando tentava fugir em uma área de mata dessa região. Põe no ar o Valdir Adriano. Esse caso aconteceu logo no início da noite desta quinta-feira em uma comunidade indígena conhecida como Paxiúba. Fica lá no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Policiais militares da ROCAM receberam uma denúncia anônima dizendo que um grupo de criminosos estaria armado, aterrorizando a população e também traficando nessa mesma comunidade indígena. Assim que a guarnição chegou no local, o grupo de criminosos tentou dispersar por uma área de mata. Mesma sorte, não teve um dos suspeitos. Mas quem vai contar essa história pra gente é justamente o Tenente Guilherme, que encabeçou aí essa operação que resultou pelo menos na prisão de um desses suspeitos, né Tenente? É, o que a gente recebeu na denúncia é que o tráfico ali era intenso, né, uma movimentação bem grande no local, mas a gente não sabe precisar quantas pessoas realmente participavam lá. Pois é, o fato é que o Paulo Vitor Barbosa dos Santos, de 22 anos, foi trazido pelos policiais militares até aqui o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo, já que a materialidade encontrada na casa, vistoriada pelos policiais militares, não tinha dono. Mesmo assim, todo esse material foi trazido aqui e agora cabe aí à polícia civil investigar quem é o verdadeiro dono dessa droga que foi trazida pelos militares da ROCAM. E continua o trabalho aí ostensivo. E é importante ressaltar o número de denúncia, porque foi justamente através desse número que a população conseguiu chegar até esse suspeito, né Tenente? É, com certeza. A gente firma sempre essa parceria aí com a população. E quem quiser denunciar, o nosso WhatsApp denúncia aí é o 9280 7574. Pois é, tá aí. Obrigado, Tenente. Agora esperar que a Justiça também faça a sua parte e mantenha o Paulo Vitor atrás das grades, porque de comunidade indígena ele não tem nada. Ele estava, era traficante também, usando essa arma para aterrorizar a população. Volto com você no estúdio. Tá aí, Valdir Adriano. O número para a denúncia está na tela. Faça a sua parte, a sua identidade não será revelada. Agora vem comigo, dá uma pausa no assunto policial e vamos ouvir ele. É Emerson Santos no Minuto Oferta. Só peças lindas aqui na Tropical. Multiloja da Saldanha Marins, estamos ao vivo, viu? Olha só essa taça, que linda. O detalhe dela mostra, Leori. Olha só que linda. Isso mesmo, você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja. Tem a rosê, tem a dourada também. Para você, é claro, não deixar essa oportunidade passar, correr para a loja. Aproveitar todas as novidades. Olha essa mesa, mesa linda. E é claro, senhoras e senhores, temos a linha rosê. Isso mesmo, olha a variedade, a quantidade em produtos rosê que você vai encontrar. As fruteiras, que lindas fruteiras. Tem aí o rolo de papel para você colocar na mesa. Olha só que maravilha. Você vai encontrar o porta-copos também. Tudo em rosê, porque essa loja é uma loja mais completa da cidade. Onde você vai encontrar cama, mesa, banho, bebê, tudo. Eu falei tudo que você está precisando para a sua casa. Para você renovar a sua casa, você vai encontrar com o melhor atendimento. Tem a facilidade no pagamento também. Dois endereços para melhor te atender aqui na Saldanha Marinho, no centro. Que abre no domingo, senhoras e senhores. E também no shopping Via Norte. Agora, olha essa linha de fruteiras. Olha aí para você ter na sua cozinha. Gostou? Pois é. Isso é novidade. Lançamentos da linha rosê aqui na loja. Tropical Multiloja. Número 1 em preços baixos. E também, gente, novidades, lançamentos, design dessas peças. Tudo escolhido com cuidado, com amor, para você que é cliente. Agora, atenção! Se você quer organizar a sua casa, organizar o seu quarto, olha os organizadores. É um mundão de organização que você vai encontrar aqui para você ter na sua casa. E o preço, senhoras e senhores, o preço inacreditável. Você vai encontrar os organizadores aqui na Tropical Multiloja Saldanha Marinho. Segue a gente no Instagram para você conferir todas as novidades, as promoções. E também, você é claro, aproveitando o Domingão aqui, é claro, da Tropical Multiloja. Vem para cá, você também. Aqui é o melhor lugar onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo para a sua casa, em um só lugar. Tropical Multiloja. Alex, contigo! Valeu, meu amigo Emerson Santos. E, gente, eu tenho mais um recadinho para passar para você do Manaus, do meu futuro. Tem vídeo no ar. Põe no ar. Eu quero para Manaus tudo novo. Eu quero uma restauração política. Eu quero escolas, educação, saúde, segurança. Esse é o futuro que eu quero para o meu Amazonas, para a minha Manaus. É a segurança, principalmente, que é onde a gente anda. É muito perigoso. A gente não pode mais a frente. Esse é o futuro! Maravilhosa! É isso aí. Gostei do seu vídeo. Tem que ser gente com essa animação, essa empolgação. Até 30 segundos, dizendo o seu nome e sobrenome. Bairro de onde está falando e o seu sonho para Manaus, do seu futuro. Qual Manaus que você quer para o seu futuro? Mande o seu vídeo para o número que está aparecendo na tela e ele será exibido ao longo da nossa programação. E agora tem mais música e eu gosto muito de música. Pagode VIP com a gente, com mais uma música badalada. Qual a música que vocês vão tocar agora? Pé na areia, a música do... Essa é boa demais! Vamos embora! O que vem? Opa! Vamos amor, vamos curtir, vamos pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil histórias de ideia de amor e um assunto é Nós dois Dois amantes namorando na virada praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Tem que ver, tem que ter Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco na beira do mar Pé na areia, água de coco na beira do mar Vamos amor, vamos curtir, vamos pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil histórias de ideia de amor e um assunto é Nós dois Dois amantes namorando na virada praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Vem, 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 sai do espinho Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco na beira do mar Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco na beira do mar